Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se é a Scheng. Scheng, hoje a gente vai falar de uma nova modalidade de fundo, falar de fundos de private equity. Ah, são fundos que investem diretamente nas empresas. Exatamente, né? A gente fala de private equity, mas na verdade a gente deveria falar de fundos de investimento em participação, porque depende do tamanho da empresa, pode ser fundo de seed money, venture capital ou private equity. É, é muito importante o tipo de empresa, o tamanho da empresa que esses fundos estão investindo, porque seed money são empresas que vão ajudar as empresas nascentes e aí você tem outra ponta que são empresas mais maduras que a gente chama a empresa para private equity que faz esse tipo de captação. Aí no meio tem... O venture capital, né? Que só as empresas estão começando assim, mas ainda não viraram grandes. É, e daí, quando maior, significa que é mais seguro, a operação é mais garantida e aqueles que são nascentes oferecem um risco maior. Exatamente, né? Então o que faz o fundo de investimento em participação? Ele compra participação acionária, ações, ou então ele compra debêntures, ou conversíveis ou não, em ações, ou bônus de subscrição das empresas. E além disso, é um dinheiro inteligente, porque ele não está colocando só o dinheiro lá, ele também está colocando gestão. Então, network, muitas coisas. Geralmente o gestor do fundo também participa do conselho de administração das empresas, né? Ajudando a criar valor. É, por isso que é muito comum você encontrar fundos desse tipo especializados em uma determinada área. Por exemplo, pode ser em tecnologia ou fundo relacionado com imobiliária. Porque são sócios, são pessoas, gestor de fundo, que realmente sabem fazer gestão em uma determinada área. Isso, né? Inclusive, às vezes o sócio já teve uma empresa, a empresa deu muito dinheiro, aí depois disso, então ele resolve ajudar outras empresas a crescerem também. É, também é interessante falar que esse tipo de fundo, ele pode investir também em empresas listadas ou não listadas. Exatamente, né? Não pode ser empresas só fechadas. É, mas e aí, quem que realmente investe esse tipo de fundo? É, não é pra todo mundo, né, Xim? Não? Não, é só pra quem tem dinheiro. Ah, de novo, né? Nosso amigo José Marcos. É, é só pra quem conhecedora qualificada. Então, assim, pessoa física é quem tem mais de um milhão de reais pra investir. Então, o mais comum é que sejam fundos de pensão, family officers, bancos, instituições de fomento. É a gente que tem dinheiro pra gastar essas coisas, né? Diversificar o portfólio deles. E quais são os riscos, né? O risco é da empresa quebrar, né? Ou a empresa não dá tanto dinheiro pra que esperava. Porque como é que o fundo ganha dinheiro? No momento inicial do fundo, ele compra a participação da empresa por X. E aí, depois de um tempo, ele faz a empresa crescer e vai vender lá no final por, sei lá, 10X. Então, nesse tempo, assim, ele ganhou dinheiro pelo crescimento da empresa. É, em geral, é bom a gente falar aquelas regras, né? Que nem são terços da empresa que você vai conseguir ganhar dinheiro. É, a gente fala que tem uma regra do terço, né? Então, um terço das empresas vão quebrar, um terço das empresas vão dar um retorno, assim, mais ou menos. E um terço vai dar um retorno muito grande e vai compensar as perdas do fundo. E um segundo ponto importante lembrar, segundo tipo de risco, é o tempo investido. Em geral, como foi falado, tem um ciclo de investimento que precisa amadurecer esse investimento e dar retorno. E esse ciclo não é curto. É, um fundo de longo prazo, né? 5, 10 anos, 30, então depende. É, e é fundo fechado, né? Não é em qualquer momento que você consegue retirar. E aí, o liquidez é muito mais baixo. Exatamente, né? Você só sai quando o fundo termina. É, e aí é bom lembrar que aqueles fundos de ações, né? Que já tem uma liquidez muito mais rápida, até porque ele investe em empresa listada, somente. E aí você consegue entrar e sair com certa facilidade que é muito mais dinâmica do que fazer investimento em fundo de private. Isso, né? Porque a fundos de ações geralmente tem empresas muito grandes, então elas estão precisando mesmo mais de dinheiro. Não é tanto de gestão quanto as empresas estão em fundos menores. É, e finalmente o tal de tributação, certo? É igual da renda fixa, da renda variável, desculpa. Então é 15%. Então é isso, né? Acho que dá pra entender um pouquinho mais sobre esse tipo de fundo. Então se você gostou, curte a gente aqui e segue a gente no canal. Até a próxima, tchau, tchau. Até, tchau.